Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shining Force Exa Estamos seguindo aqui na prisão de lava lá do mundos Magnus Magnus, sei lá E vamos continuar seguindo Peraí, trocar Acho que eu vou estar indo de inferno mesmo Então vamos caçar aí Onde é que é Ué, tem área ali que está meio que descoberta Será que está capa abaixo Eita, desgraça Vamos lá Tem um capetão aqui embaixo Um não, né Números capetões Que isso que está vendo, senhor Tá, pelo menos eles estão morrendo muito mais do que Estava com medo de não conseguir dar muito dano deles, né Ou de levar muito dano deles Mas, na real, ninguém está batendo muito bem em mim, então Tipo, é um daninho, né Mas, muito pouco, muito pouco Opa, mais um Core Metal E, Quick Swing, legal, legal Rapaz, quando eu pegar o Toma de novo Eu vou, nossa senhora Eu vou ter tanto ponto para colocar Tanta parada, parada nova Que, nossa Vou botar benzão na fita Tá, mais capeta júnior Para enfrentar Muitos Ainda bem que eu tenho até uma boa Defesa contra a raio, né Eu acho Tranquilo Porém, aqui Não tem nada, né Talvez, esperando que cada área dessa fosse ter um Core Metal E, sei lá, uma paradinha para aprender Mas, não tem Ah, esse bicho aí, ele só Ele só morre Ele só começa a levar dano Depois que todos os pequenininhos Todos os Minions Morrerem Ah, agora ele está levando dano Tá, morto Ué, tem nenhum caminho para lá, não, né Não tem Tudo certo Ah, isso aqui Deve ser um caminho Que eu vou liberar Depois de ter derrotado todos os bichos Dessas áreas Mais um Core Metal, legal Ihá É, esses bichos aqui Eu não estou dando muito dano Acho que deve ser quase de resistência mágica Ou algo assim do tipo Ah, tá Eu achei que o Sheik venceu o resto também Mas Aparentemente Aquilo era, sei lá, o mais forte O burro Tem que usar esse golpe Eu vou manter com ele Ué Tem mais lugar que eu não fui Tem mais lugar que eu não fui Não faz sentido não Ah, tem mais bicho para morrer Aí, sei lá, assim que eu Matar todos aqui Só que Ah, aqui tem mais Estão espalhados aí Aí, liberou essa área Que eu devo ter que matar algum bicho lá Que vai liberar as outras áreas Não sei se tem outras áreas na real Acho que era só para não impedir que eu Voltasse a outros cantos Ih, eu não sabia que eu ia dar de cara com ela aqui agora não O que nós temos aqui É muito impressionante Não achava que um humano Seria capaz de conseguir Vim aqui Nenhum humano nunca chegou lá, né Cadê o Toma, não sei o que lá Oh, de graça Eu não estava contando com batalha assim, não Mas, tá A palma não é muito forte Tá achando que ela ia ser mais forte na real Oh Quase ela deu uma vida, do nada Talvez o golpe de gelo Esteja dando um bom dano nela Não Como pode uma garotinha ser tão forte? Recue É, levou um pau Ah lá o Toma Corre, toma Isso vai ficar bem Agora eu vou meter o pé Ah Pode crer, ele está sobre efeito de controle mental O que foi? Que isso está tão quieto Ah, você está com ódio de mim? Não quer falar comigo? Ok, entendi Vamos voltar para Geofort Já é O que? O que você disse? Ok, eu vou obedecer você Lady Riannecez O que está errado com você, sai disso Sim Lady Riannecez, me dê uma ordem Tá, eu vou... Eu estou achando que... Tá, eu não posso até transportar, né? Então... Vou falar com ele mesmo Por favor, volta, não me deixe ir sozinha Ih, conseguiu voltar ao normal O que foi isso? Por que você está me agarrando, sua doida? Ok, não importa Vou voltar Tá, e agora a galera deve estar voltando para Geofortress Você tem que me ouvir Você tem que me ouvir Eu te devo uma desculpa Ai, está pedindo desculpa por... Por... Pela outra coisa lá, ter beijado ele Gente, pelo amor de Deus Está mal doida acontecendo Sei lá, um demônio ressurgindo O cara acabou de ser sequestrado Vocês vão ficar preocupados com um beijinho? Esqueci que o meu save não está mais funcionando Tá, capítulo 12, uau Vamos que vamos O que é isso? Eita porra, exército de gárgolas e... Bichinhos de pedra e lagartixas E dragãozões Tá, pelo visto tem alguma guerra que está para começar, né? Tá, no fim das contas estão ordenando um ataque total Porque o maluco lá do outro reino está atacando tudo também E... E sei lá, eu acho que a galera está querendo evitar Que todo mundo morra assim Como é que é isso? Ah, vou trocar com ele Pô, finalmente... Ah, nossa senhora Que saudade de jogar com o Toma Toma de brincadeira Vamos ver quanto tem para gastar Um milhão e duzentos mil Rapaz Eu vou... Eu estou com um... Quanto? Eu estou com um cor... Ah, mas é só com ele Eu tenho... Deve estar com um correiro de cor e metal Lá com a serela Um, dois, três, quatro... Tem mais um Healing Water também com ela Mas... Uau, ela está com muito corre e metal Vamos ver que eu posso dar upgrade aqui Tenho doze para gastar Eu vou subir minha energia aqui Hum, pera aí Na real Eu acho que eu vou subir a energia duas vezes Que já estou com bastante mesmo Ok, aí Melhorar o radar E é isso aí Ok, aí depois Quando tiver de pouquinho em pouquinho Eu vou botando nas outras coisas mesmo É, agora está tranquilo Mas eu não sei muito bem onde é que eu tenho que ir E também eu tenho que adicionar a gente para o meu grupo Eu não sei exatamente para qual lado eu tenho que ir, né Mas eu acho que é para cá Ah, tem dinheiro aqui largado no chão Tá, eu estava com muita saudade de bater em coisa assim Porque magia não satisfaz tanto E sei lá, eu estava, eu estava tipo Estava gostando muito de jogar com o Toma Espera aí Deixa eu ver uma coisa Tá, entendi Eu acho que deve ter algum canto ali para o lado Que Sei lá, deve ter alguma coisa para estourar com Não, não deve ser com estourar com canhão Porque meu canhão nem tem alcance aqui Mas ia parcar para cima Bem, aqui é o único lugar que eu acho que eu não fui ainda É, e era só destruir isso que eu podia passar Então tranquilo E caraca, que é que você me pica Pô, coisa boa para estar na frente da cidade Vamos ver o que tem aqui Tomara que não seja A resistência, a frost A gelo, né Muito bom Vamos indo Ué, eu não posso entrar não? Ah, eu devo ter que estar com a Com a Cirila mesmo Todo dia que eu pego para focar em gravação Chega e tem escurro que é no marretar coisa Pelo amor de Deus Aí, vamos lá Agora eu acho que deve estar tudo certo O que? Essa é da família real Joinha Ok, vamos seguir Ué Tipo, nossa, da família real Vou te receber aqui Super Super de boa Mas tranquilo Eu até prefiro Ser recebido Com o porreiro de canhão Do que Ficar tendo Conversinha Que eu não vou Nem ler muita coisa Action RPG Se resolve É, né Uma sarocada Já peguei tudo Vamos lá Vamos seguindo Vamos ver o que mais aparece aqui Para tentar Fracassar E me deter Pô, mas esses bichos estão topando dinheiro pra caramba Olha só Droga de 18 mil Só um cocôzinho ali Matei 18 mil Pronto Olha, eu vou conseguir Gigantíssima quantidade de Mithril Com esses canhãozinhos Mas pô, não vou negar que Desde que eu recomecei o save Eu tô com uma Nossa, eu tô Tendo mil vezes mais tranquilidade Pra passar qualquer parte Você vai entendendo melhor o jogo, né Com certas facilidades Que tem aqui dentro Isso aqui tem que usar a chave Ah não Onde tinha, não sei E pra esse outro lado aqui Que tem aqui Cadê? Ah tá! Porra! Não pare de aparecer aqui não, pelo amor de Deus! Tá, mas porra! Realmente é bastante Mifrigo que eu estou conseguindo! Ué, que que é isso? Ué, mas que que é você cara? Tá bom, vou ignorar você! Vamos ver! Ah, aqui vai ser dos chaves realmente! Vamos descer! Tá, aqui não dá pra passar! Aqui... também não! Ah, deve ter tipo dois caminhos pro canto! Eu vou explorar tipo outro caminho pro canto e a parte meio que central Eu vou estar focando mais no próximo episódio! Mas pelo visto nem... talvez nem tenha realmente o caminho pro canto aqui agora! Ai ai! Mano, eu só fico pensando no sufoco que foi pra conseguir fazer a esperada com a Serila aqui! Rapaz, mano! Ela tava muito fraquinha! Ela... Nossa Senhora! Mas agora... Ela tá bem responsa! Ué, tá! Não tem como passar por aqui! Então realmente o caminho é naquela... Subidinha aqui! E eu vou estar subindo no próximo episódio! Então até o próximo episódio! É nóis! Tchau!